Olá pessoal, tudo bem? Nem ia gravar mais hoje, mas infelizmente eu tenho uma triste notícia para dar. O Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União se manifestaram solicitando o cancelamento da prorrogação do auxílio emergencial, ou seja, solicitando a anulação do decreto que estabelece a prorrogação da quarta e da quinta parcela do auxílio emergencial. Na justificativa, esses dois órgãos, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, falaram que não pode ser feito dessa forma, de forma indiscriminada, em que as pessoas, os beneficiários, têm que ser analisados a partir da real situação da pandemia conforme cada região, e que não pode ser escolhido de forma indiscriminada como está sendo os beneficiários. Só que nós temos que lembrar uma situação, que os critérios da Lei 13.982, eles continuam sendo de observância obrigatória, ou seja, não vai pagar para qualquer um, vai pagar para aqueles que cumprirem os requisitos, quais sejam, Tem que ser desempregado, microempreendedor individual ou trabalhador informal, que tem uma renda total no máximo de 3 salários mínimos, 3.135 reais ou uma renda total, ou aliás, uma renda por pessoa de até meio salário mínimo. Não pode receber pensão por morte, não pode receber benefício previdenciário, aposentadoria, não pode estar recebendo seguro-desemprego, não pode estar recebendo LOAS, enfim, uma série de situações que continuam vigentes e que têm que ser observadas no pagamento da quarta e da quinta parcela. Agora, nós temos que separar uma coisa da outra. Como eu digo aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a data breve, que é o órgão que analisa todos esses requisitos, não consegue fazer isso e paga autorização para pessoas salafrárias, fraudadores, bandidos, pessoas abastadas, isso é outra coisa. Isso não refere-se aos requisitos. Os requisitos são rígidos e permanecem vigentes. Agora, se o poder público não tem a capacidade técnica de fazer análise de quem realmente tem que receber ou não, isso é outra coisa. E é isso que tem que ser combatido pelo Ministério Público Federal ou pelo Tribunal de Contas da União. E não o fato da pessoa que realmente precisa ser cerceada desse direito. Então, nós temos que saber separar as coisas. O fato de não saberem analisar quem realmente precisa e quem realmente não precisa é uma coisa que realmente tem que ser vista. E não misturar as coisas. Porque realmente milhares de pessoas, milhões de pessoas, milhões de pessoas, receberam de boa fé o que realmente precisam. 630 mil pessoas que receberam indevidamente. Essa, sim, tem que ter o rigor da lei. Mas não todo o resto ser prejudicado por estas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público Federal, a partir do momento que adota essa postura, ela generaliza e coloca as pessoas de bem que realmente estão precisando, que realmente estão numa situação de vulnerabilidade social, no mesmo balaio de gato do salafrário. E isso não pode acontecer. O que tem que ser combatido é a fraude. E não ser retirado o direito daquele que realmente precisa de receber o benefício. Então, está tendo aí uma troca de valores. Mas talvez isso seja fácil. Por quê? Eles têm o salário em dias, recebem os seus 25 a 35 mil reais em dia. Tanto os membros do MP como os ministros do Tribunal de Contas da União, talvez isso seja fácil para eles. Mas para nós, que estamos na ponta, não é não. Então, o que tem que ser combatido é as fraudes. E não essa situação de cortar de quem realmente precisa. O que tem que ser revisto também é a capacidade da data prévia de análise. Porque os requisitos existem e os requisitos continuam existindo. Eles colocaram no papel como se os requisitos não existissem. Os requisitos existem. Tanto que o decreto foi baseado na lei que criou o auxílio emergencial, que é a Lei 13.982. Não mudou nada. O que tem que haver é competência e gerência para fazer tudo isso. E isso não está havendo. Então, querem misturar todo mundo no mesmo balaio de gato e prejudicar você que realmente precisa. Comente esse vídeo. A minha indignação é a sua indignação? Isso é uma vergonha. Só poderia ser Brasil mesmo. Lamentavelmente. E aí 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 E aí